Olá! Sejam bem-vindos a mais um Pain Responde! Eeeeeeeey! Nossa, esse foi o EA mais animado, garanto. Posso demitir a lineup do block? Nossa Senhora! Eu acho que a nossa primeira pergunta, ela pode ser falando sobre esse cenário que a gente vive. Cês acham que tem chance da China invadir Taiwan, com tudo que tá acontecendo com a Rússia e a Ucrânia... Nossa, eu estudei muito esse assunto, eu sabia que você ia trazer ele. E vocês jogam a Ignis Cup agora, no dia que esse vídeo sair, que é na terça-feira, dia 1º de novembro, é isso? Exatamente isso. Nossa, sim. O vídeo sai antes, então vocês querem já falar se vocês vão ganhar ou não? Cara, a gente tá com uma preparação, né? A gente nunca subestima o nosso adversário, porque aqui é sério, né? A gente nunca subestima, já ganhamos. Não, mas como eu sempre digo, o nosso time é uma caixinha de surpresas, então quem sabe venha uns piques bem diferenciados aí. A gente gosta, a gente gosta. Mas vocês estão tendo toda uma preparação, então vocês tem coaching steps, vocês estão treinando todos os dias, vocês estão treinando, né? Aqui onde a gente tá, que eu não sei onde a gente tá, mas a gente tá em algum lugar onde elas podem treinar. A gente tá no coelho das marvilhas aqui, no lado escondido, a gente treina muito todos os dias aqui. E a rotina de treino de vocês é normal, como é que funciona? Eu não sei o que é considerado normal, né? Mas... Eu também não, eu tô há quatro anos sem treinar, eu também não sei como é que funciona. A gente começa de tarde e termina a noite. Mas vocês fazem em média umas oito horas por dia. A gente joga um bloco e uma MD5. Um bloco e uma MD5? Não, é um bloco de uma... Ah tá, uma MD5. Que são na verdade cinco jogos? Sim. Tá, então é o mesmo padrão. Vocês fazem draft, bonitinho. Sim. Ou seja, é um cenário profissional que está se desenvolvendo agora. Então não é uma coisa amadora. Acho que é importante deixar isso claro. E a gente espera que... Fico muito feliz da Wright comentar, né? Inclusive, essa questão da PEN ter abraçado o projeto e de vocês terem entregado só vitórias. Maravilhoso! É um win-win pra todos os lados. Eu tenho umas perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante. Eu vou ter que puxar a sardinha, a primeira pergunta é como tem sido a experiência de vocês dentro da PEN Games? Sabendo que é uma organização com um grande histórico dentro do cenário de League of Legends e também com a torcida abraçando tanto vocês. Acho que essa parte é muito legal porque vocês engajam muito no Twitter, né? Vocês têm uma bela de uma fanbase. Sim. Inclusive, quando a Riot não colocou a fanbase no vídeo... É, também. Tacão fogo na Riot Games. Isso é algo divertido, bem feliz, assustador. Eu nunca esperava que ia ter tanta gente me seguindo, me seguindo todo mundo. Cara, eu já me acostumei um pouco a lidar com o público já. Faz uns, acho que um, dois anos que eu tô lidando com o público. Mas quando eu treinava bem, eu não tava esperando que acontecesse o que está acontecendo. Mas, mano, é muito bom. Tipo, é muito graficante você entrar nas transmissões. Tem um monte de copypasta lá, uma pra cada menina diferente. Mano, é cheio de meme. Cara, eu dou risada, mas as meninas são muito boas, véi. É muito legal ser abraçada pela torcida toda. Tipo, eu não tava esperando essa quantidade de amor. E eu acho que, mano, mesmo se a gente estivesse perdendo, eu acho que o amor ia ser igual. Eu acho. Acho que ia ser 90% igual. 90% igual. Um dos seus maiores medos em relação a segunda carreira com o LoL era essa questão da imagem. Porque eu falava, mano, se as pessoas me vivessem, não só, tipo, como uma player, mas também como uma pessoa. O que elas iriam falar de mim, sabe? Eu tenho muito medo de, em relação a comentários negativos. Em relação a não me aceitarem ali. Certo. Independente assim, sabe? Então eu tava muito ansiosa pra quando sair esse anúncio. Só que eu estava com muito medo. Então, quando eu vi que, tipo, foi mais algo positivo, eu fiquei muito feliz. Muito mesmo. Tipo, até hoje eu ainda não processei tudo, sabe? A muita felicidade não cabe em mim. Então, sério, eu sou muito grata, véi. Eu tô muito animado por vocês, porque se, não querendo, lógico, já com a história. Mas a final é presencial, né? É presencial. E a final é quando? Vocês sabem de cabeça? Doze. Ah, é rápido, então? Certo. Ah, vai ser divertido, né, se vocês jogarem. Sim. Vai ser divertido. Eu tava preparada já, porque eu já tive uma experiência, né, com o público e tudo mais, então eu já tava bem preparada, assim. Claro que a dimensão é totalmente diferente. É muita gente, então assim, com certeza é um choque pra todo mundo, mesmo que esteja acostumado ou não. Uhum. E eu tô muito feliz também, igual todo mundo aqui, de ter pessoas apoiando, acreditando na gente, o tipo todo. Isso é muito legal. Cara, eu acho que pra mim, o que eu senti é que a forma que a gente foi abraçado pela torcida da PEN foi algo único, assim, porque eu acho que muitos deles também esperavam muito por esse momento e eu sinto que a gente, como time, como jogadoras e eles, como torcida, é muito uma via de mão dupla e que a gente, mano, eu não sei, a gente tá criando uma conexão com a torcida e que nunca pensei que eu ia conseguir ter isso, todo esse amor, esse carinho que a gente tem, é uma parada, tipo, indescritiva, que nem a Luna falou, todas as coppastas, a gente acaba o jogo, fica olhando lá, ele fica rachando o bico. Sério, é uma felicidade que não cabe no peito. É muito bom a gente estar aqui, a gente tá vivendo esse momento, então realmente só tenho muito a agradecer a torcida, agradecer a PEN, agradecer tudo que estão fazendo pela gente. Isso é incrível. Então aqui os três me deu a deixa, então eu vou perguntar, como é a relação de vocês fora de jogo? Bixi... Ah... Não... Não... Não entendi as relações, a gente tá muito bem. É, explica o seu bicho. Como assim? Me abisteio, me abisteio. Ah, eu quero falar. Vale? Vale? E olha que eu não sou isso de querer falar, mas mano, sério, véi, eu sinto cada dia a nossa relação melhor é ruim, muito mesmo. Tipo, eu já acho que foi surreal quando a gente se conheceu, no dia que a gente se conheceu. Vocês se conheciam antes de fazer o time? Não. Não. Foi tudo muito novo a sua, foi muito do nada. Aham. Porque tipo, foi de emoção pra outra, mano, você já vai pra cá, já vai começar tudo, vai começar a rotina e pá. Ok, tá bom, vamos lá. Mas tipo, mano, conhecer vocês tem sido incrível, incrível mesmo. Tipo, desde o primeiro dia a gente tem se dado muito, muito bem, cada vez mais. tipo, tanto dentro e fora de jogo, então, cara, sei lá, véi, eu tô amando isso. É, não sei se eu acredito em você pelo Vista Luma. O que é esse Vista? O que é esse? O que é esse? Não, a gente, falando sério, desde o primeiro dia, mano, achei muito tranquilo todo mundo, todo mundo se respeita muito, menos na hora do Bonopoli. Nossa, não, 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 não. É verdade, é verdade. Vocês jogam de tabuleiro, tabuleiro mesmo? Ou online? Não, não, é online. É tipo na TV. Pra você ter ideia, era tipo duas da manhã, elas estavam xingando um pato, que o pato era o Sark. O pato era o Sark. O pato era o Sark, o Monopoli, que era o bonequinho dele. Daí tava um pato desgraçado, véi. Tem que xingar mesmo. Todos os dias que a gente joga alguma coisa, é literalmente a cinco, fazendo um complô pra ganhar do Sark. Se a gente não consegue jogar. Se a gente joga alguma coisa que não é LOL, que basicamente é essa regra. Tipo, qualquer outro jogo, meu, a gente jogou Overcooked. Eu achei que o time ia acabar. Mano, esse Overcooked eu quase passei mal de tanto da rival. Mano, sim, véi. Acho que foi o dia que eu mais rindo. Sem brincadeira. Ninguém conseguia falar o básico do jogo. Tava chorando de rir. A cozinha pegando fogo lá e todo mundo cadê? Tava todo mundo junto. Eu não lembro quem tava fugindo de mim. Tipo, eu tava tipo, por favor, me dá a comida. Pessoal fugindo de mim. Eu falei, mano, acho que o time aqui acabou. Eu tô vendo o mundo. Mano. Não, eu fiquei muito brava esse dia, tá? Eu fiquei muito brava. Raihá, tu não gostou do Overcooked. Ah, você se irrita com o... Eu me irrito. É porque, tipo assim, eu sei jogar o jogo. Aí eu falo, mano, vamos fazer cada um uma função bonitinho. Daí quando eu vou ver, quem era pra tá lavando? O prato tá cozinhando. Quem era pra cozinhar? Ah, você é tryhard no... Sim, eu sou tryhard de tudo que eu jogo. Não, mas tem que ser tryhard no Overcooked, porque o jogo é difícil, tá ligado? Vocês fazem live? Quem é que faz live? Todo mundo faz live. Eu faço. Eu faço. Eu não comecei ainda. Eu comecei fazendo live. Eu percebo. Justo. Você começou com o streaming, então? Sim, comecei fazendo live. Eu fazia forfã, sim. E não é mais forfã, agora você odeia. Não. Eu ainda amo. Só que agora, tipo, deixou de ser uma prioridade minha. Justo. Mas quando eu comecei... Cara, quando eu comecei, foi na pandemia que eu consegui uma internet boa. Só que eu tava, tipo, fazendo faculdade. Eu tava fazendo estágio. E quando dava tempo, eu fazia live. Aí quando os outros dois acabaram, eu fiquei fofocada na live. Tipo, tryhard tava fazendo live. Aí agora que eu estou sendo pro player, primariamente, né? Aí eu tive que parar um pouquinho com a live. Mas meus fãs entendem, né? Humanation. Vocês me entendem. É difícil conciliar, realmente, né? É. Com os horários e o monópolis e tudo mais. Eu tenho que priorizar o monópolis. Eu... No meu momento de pausa, né? Que eu tava tranquilinha, assim. Eu comecei a estrimar bastante. Tava criando uma fãs vezzinha ali em cima de stream e tudo mais. Mas eu gosto mesmo de competir, né? Então... Sempre tava almejando competir. Vou começar fazendo live. Mas eu amo interagir com as pessoas que gostam de interagir comigo. Sim. Então, era muito divertido. Sempre gostei. Bom, eu comecei a fazer live, acho que em dois mil... Não, em 2014, não. Cara... Eu não lembro quando foi. Acho que em 2019 eu comecei a fazer live. Eu tinha, sei lá, 15, 14 anos, assim. E eu fazia forfã também. Mas... Quando eu comecei a jogar mais o jogo, eu também sou que nem ato. Sou muito competitivo, assim. Na live, não dá pra você ficar muito focado. Sei lá. Tem que ficar sem cã. Não dá pra ficar respondendo muito chat. E quando eu faço live, eu quero ter essa interação com o pessoal e tal. Então, quando eu streamo, eu faço uma coisa bem mais divertida. Jogando, assim. Um lolzinho, um forfã. Pra dar umas risadas. Eu fico com uma música autônoma, assim, também. Porque esse é o jeito que eu gosto de fazer live. Ah, mas você ouvindo a música autônoma, jogando, ouvindo a música autônoma. É. Não te distrai? Não. Me foca. Sério? Sério. Gente, eu não consigo. Nossa, eu perco tudo. Eu comecei a streamar esse ano. Foi no comecinho do ano que eu realmente consegui um PC e consegui streamar. Então... Daí eu sempre quis streamar e eu comecei a streamar e eu gostei. Eu amei muito. Assim, o público ainda não é tipo, uau. É mais meus amigos mesmo. Só que tipo, mano, eu tava amando mesmo. Muito mesmo. Eu gosto muito da interação com o chat. Gosto muito de ficar mostrando as coisas que eu gosto. E também de ficar vendo as coisas que me recomendo. Daí eu fico jogando, fico ouvindo música. Você joga mais forfã na live, então? Sim. Assim. Não gosto de ser aquela pegada muito séria. Às vezes eu fico meio, mano, será que... Tipo, não sei. É difícil. É um dilema realmente. Porque eu lembro que na época que eu jogava, porque quando você é pro player e você streama, tem uma cobrança a mais, né? Porque se você tá... Ah, sim. Mas daí você não pode ficar jogando tanto forfã, porque você morre, porque você é assolado, porque você tá com um negócio nada a ver. Caralho, esse é o vídeo da Penha, não sei o quê. O pessoal tem uma coisa a mais, né? Sim, sim. Pode continuar sendo divertido, mas acho que a única pessoa do mundo que tem o privilégio de abrir a live, não falar nada, só ficar jogando é o Faker. E ninguém reclama. E você não fez live ainda, Flávio? Então, eu fazia live antigamente, eu fiquei um tempo fazendo, só que eu tinha equipamentos tão precários que eu tive que parar, porque eu me estressava. E agora que eu tenho essa possibilidade, já tô pensando em começar a fazer novamente. Só que diferente da pegada das outras pessoas, eu provavelmente faria a pegada que é só séria e focar na gameplay em si, que é mais o meu jeito. Eu fico um pouco com isso na cabeça pra ver se será que iriam gostar desse jeito? Tem boa situação. É a diversidade do time, né? Mas a gameplay seria de qualidade, de volta? Sim! Com piques exóticos, mas de qualidade. Porque eu gosto de inovar. Mas eu acho muito difícil fazer live jogando jungle. Você não se sente... Eu me sinto perseguida. É! Parece que todo mundo sabe onde você tá o tempo inteiro. Eu me sinto, é de... Eu acho claustrofótico demais quando eu pego Tophila. Parece que o meu cérebro tá entortando quando eu jogo. Você não sabe se o cara é muito bom, se ele tá assistindo a sua live. É, eu tenho esse sentimento. Você rouba muita experiência no mídia? O quê? Você rouba muita experiência na mídia? Não é experiência não, é uma evidência aqui, ó. Ela passa no mídia e rouba mesmo tudo quando troca o assignment. Mano, a Luma chega de ver. Mete o louco de ajudar a puxar? Não, não sei. Quando ela pode ajudar a puxar, tá tipo, não, pode roubar. Tá suave. Quando não é pra puxar, não roube meu recurso, por favor. Não sei o que vocês tão falando, gente. Acho que é ruim. Mas é o Graves que farmam o jogo inteiro e não faz nada? Ou é o Graves que dá dano? Não, o meu Graves é o tanque de guerra, o Sarkis fala. Vai pra cima. Assim, quando o meu Graves tá de rédea, eu invoco outra personalidade. Só ando pra frente. Esse foi mais um Bem Responde. Ahhhh. Esse foi mais animado. Não, tudo bem. Esse não é pra ser animado, realmente. É pra ser triste. Depressivo, triste. Muito obrigado por assistirem, como eu falei antes. Deixem nos comentários o que vocês acharam. O que vocês gostariam de ver. Se vocês querem vê-las novamente e se querem vê-las novamente também. Tragam temas que vocês gostariam que abordássemos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Lembrando de assistirem. Vai dar tudo aí no link na descrição do vídeo. As redes sociais delas, por onde vocês podem acompanhá-las. As lives. O editor vai botar tudo o que a gente pode aí na descrição desse vídeo. E o link e o horário do campeonato também pra vocês assisti-las hoje. Que esse vídeo sai antes do campeonato. Bora lá torcer pra nossa live-amp feminina. E a gente se vê. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.